Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito com o resumo das principais informações da região metropolitana do Rio de Janeiro. O Prefeito Eduardo Paz e a Secretária Municipal de Assistência Social, Laura Carneiro, assinaram nesta última quinta-feira, dia 2, no Palácio da Cidade, em Botafogo, os termos de colaboração com as organizações da sociedade civil que vão oferecer serviços de comunidade terapêutica para pessoas em situação de rua, usuárias de algum tipo de substância psicoativa. O objetivo é que elas sejam acolhidas para atendimento de saúde com tratamento físico e psicológico e possam depois ser inseridas socialmente. Serão oferecidas 225 vagas que irão impactar diretamente 2.300 usuários que passarão pelas comunidades terapêuticas durante os seis meses de convênio. O Prefeito de Duque de Caxias, o Austin Reis, esteve no município de Rio das Ostras na tarde desta última quinta-feira, dia 2, onde reuniu-se com o Prefeito Marcelino da Farmácia, o Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Dr. Serginho, e o Presidente da Câmara de Vereadores de Duque de Caxias, Celso do Alba. Em pauta, ações e iniciativas que beneficiam o Estado do Rio de Janeiro e os seus municípios. Com o apoio e a parceria com o Governo do Estado, através do Governador Cláudio Castro, a região vai ganhar em breve uma nova FITEC, uma das mais modernas do Rio de Janeiro, garantindo mais oportunidades e um futuro muito mais promissor para a juventude. O Prefeito de Belforrocho, Vaguinho, se reuniu com o Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Hebert Marques. Durante o encontro, na sede do órgão, o Prefeito, que estava acompanhado pelo Secretário de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, Odair Cunha, e pela Secretária, Ana Titonel, solicitou a conclusão das obras da Avenida Automóvel Clube e da Avenida Joaquim da Costa Lima, além de apresentar projetos para a obtenção de recursos para obras em diversas encostas do município. A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, deu início, nesta última quinta-feira, dia 2, à Operação Papai Noel, que seguirá por todo o mês de dezembro. A ação conta com a participação de 30 agentes da Secretaria e mais duas patrulhas do Programa Estadual de Implantação de Serviços, o PROES, que já começaram a atuar no centro do Vilar e de São João de Meriti. As equipes estão organizadas de maneira estratégica com o objetivo de proporcionar segurança à população e aos comerciantes locais neste período que antecede às festas de final de ano. Futsal, basquete, vôlei, judô, handball, kickboxing e atletismo. Essas modalidades fazem parte do projeto Esporte Social da Secretaria de Esporte e Lazer de Nova Iguaçu, que são oferecidas para as crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos da cidade. O atletismo é a modalidade com mais inscritos, com aproximadamente 70 pessoas. O PES, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, é realizado em quadras esportivas próximo aos Centros de Referência da Assistência Social do município. Para se inscrever, a criança ou o adolescente deve procurar uma unidade próxima de casa com identidade, certidão de nascimento e comprovante de residência. A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói vai realizar neste próximo sábado, dia 4, o dia D de vacinação contra a gripe e campanha de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação. A imunização estará disponível nas unidades da Rede Básica de Saúde das 8 às 17 horas, com entrada até as 16 horas. Poderão se vacinar pessoas a partir de 6 meses de idade que ainda não receberam a dose este ano. Neste dia, não haverá imunização contra a Covid-19. A Secretaria de Ordem Pública de São Gonçalo participou na manhã desta última quarta-feira, dia 1º, da reunião com o Conselho Comunitário de Segurança Pública de São Gonçalo na Câmara de Dirigentes Logistas, no bairro Estrela do Norte. O encontro contou com autoridades policiais e representantes de comunidades do município. No encontro, foram apresentados os mais recentes índices de criminalidade do município de São Gonçalo, que mostram a redução de delitos de roubo a pedestres e de veículos e também operações de retirada de barricadas no município pelo 7º Batalhão da Polícia Militar de São Gonçalo. E para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. E até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho